Olá, será que você consegue viver só com seu salário? Ou você é daquele tipo de pessoa que sai comprando tudo no cartão de crédito até ficar com um monte de dívida? Talvez seja a hora de analisar como estão as contas da casa. A sua família consegue poupar ou todo mês fica no vermelho? Como fechar essa conta? É o que você vai aprender agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central. Ela vai tirar as principais dúvidas enviadas pelos nossos espectadores. Primeiramente, olá Elvira, seja bem-vinda. Olá, é um prazer falar do Saiba Mais. Vamos começar com a pergunta da ouvinte da Rede Nacional de Rádio, a dona Rita de Cássia, de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Olá, meu nome é Rita de Cássia Oliveira, sou de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Eu tive um imprevisto e fiquei bem apertada. Uma situação como essa, é melhor pegar o empréstimo consignado ou usar o cheque especial? Obrigada. Então, é ouvir o que a gente deve fazer nesse caso, né? O que a Rita precisa fazer. O cheque especial, assim como o cartão de crédito, são os juros mais altos do mercado. Então, se é possível ter um empréstimo consignado, essa é a melhor opção para a Rita, que as taxas são mais baixas. Mas lembrando que, para ter um empréstimo consignado, você tem que ter carteira assinada. É um modelo em que o banco pode emprestar juros mais baixos porque ele tem a garantia de recebimento. Bom, o João Leandro de Lima, da cidade de São Vicente, São Paulo, quer tirar a seguinte dúvida. Vamos acompanhar. Quando fizer uma compra à vista e não tiver desconto, vale a pena fazer essa compra parcelada? Realmente é uma dúvida que todos nós temos, né? Como é que fica? No mundo racional, o ideal, a resposta seria vale a pena, então, parcelar. Mas quem tem disciplina para que pegar esse dinheiro que você não gastou à vista e aplicar de forma que ele renda para você? Poucas pessoas vão ter essa disciplina. Então, o melhor mesmo é se você tem um dinheiro à vista, pague à vista, porque depois você pode ter uma falsa sensação de que está sobrando orçamento e gastar um pouco a mais do que deve. E como você citou aqui, dessa falsa ideia de a gente ter um orçamento grande, por exemplo, a chegada do 13º, né? O que a gente faz? Quais são os cuidados que devemos ter? Depende de cada situação, né? O ideal é que você tenha uma análise da sua situação financeira para saber aonde aplicar o 13º. Normalmente, as pessoas vão pagar as suas dívidas. Se eu tenho dívida no cartão de crédito, no cheque especial, não há dúvida de que eu deveria usar o meu 13º para quitar essas dívidas que são dívidas caras. O que as pessoas também fazem normalmente é usar esse 13º para despesas extras de final de ano, como presentes, festas, viagens de férias, né? E também, uma ideia muito boa é começar uma reserva de emergência. Aquela reserva que eu falei que é muito bom que você tenha, você começa com o 13º, que aí você já vai se precavendo para algum imprevisto que aconteça na sua vida. Temos agora outra pergunta enviada nas nossas redes sociais. Vamos ver aqui no telão. A Carla Fernandes e Oliveira de São José do Rio Preto, São Paulo, ela questiona. Eu estou quase entrando no cheque especial e tenho uma dívida muito grande no cartão. O que eu faço? Pago o mínimo do cartão para não entrar no cheque especial? Carla, na medida do possível, tente pagar a fatura completa do cartão de crédito. O cartão de crédito e o cheque especial são as taxas de juros mais altas do mercado. Então, não é conveniente você estar nenhuma delas. Se não tiver jeito, o que você pode fazer é tentar o parcelamento do saldo do cartão de crédito. Mas o cheque especial, por vezes, você tem que comparar as taxas, o custo efetivo total da operação para saber o que vale mais a pena. Uma dica é usar a calculadora do cidadão para fazer esse cálculo. A calculadora do cidadão é um aplicativo que pode ser baixado nas lojas virtuais, gratuitamente, e você pode ali visualizar o valor dos juros do cartão de crédito, do consignado, do cheque especial e do CDC. Fazer um comparativo, né? Exatamente. Isso ajuda você a visualizar quanto está custando aquele empréstimo e tomar a melhor decisão. Para a gente finalizar, quais as dicas para a gente organizar as nossas finanças? Se você é desorganizado financeiramente, a primeira coisa que você deve fazer é passar a anotar todas as suas despesas e as suas receitas para você ter uma ideia do que é o seu orçamento. A partir daí, você vai planejar em curto, em médio e longo prazo. O que eu preciso? Quais são os meus sonhos? Qual caminho que eu vou decidir? Você tem que verificar quais são os seus gastos necessários, quais são os supérfluos e quais são os desperdícios da sua vida. A partir daí, você consegue controlar melhor a sua situação financeira e trazer um bem-estar financeiro para a sua família e para o país. Elvira, muito obrigada pelas explicações, pela presença. Espero que volte sempre. Obrigada, estamos à disposição. E você, se tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr pelo twitter arroba tvnbr ou pelo whatsapp 6199-860-2590 Obrigada por sua audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto